E aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo, quem se lembra aí da Christine Carro Assassino Filme que a gente já assistia aí durante a tarde aí no SBT Olha só, muito legal ver esse carro aqui de perto É um Plymouth Fury, olha só Esse aqui é um modelo 1959, tá? Ele é parecido com o do filme, o do filme é um, acho que 57 se eu não me engano Mas olha que carro lindo Plymouth Fury, usado aí no filme Christine, o carro assassino Meu, aquele filme lá, dava medo hein Quando criança assisti muito, aquele filme lá Ficou marcado na memória aí ó O carro batia, matava as pessoas e se reconstruía sozinho aí Beleza? Fantástico Vou pegar aqui a traseira desse carro aqui Ele é um modelo parecido com o do filme, tá? Esse aqui é um modelo mais novo Olha que legal, muito bonito mesmo Um carro ano 59, perfeito estado de conservação aí Olha o detalhe do... Onde vai o estepe aqui Beleza? Você encontra aqui no Dream Car Museum em São Roque Museu do carro antigo aqui da cidade de São Roque Gostou? Enquadra aí na frente dele ali Venha visitar aqui o museu Muito legal, tá? E aí fica aqui o registro do carro Christine E carro assassino aí Beleza? Curte aí Valeu